Salve, salve, o bolo chegou Tá na hora de virar o jogo, passaram demais a perna no povo Tá todo mundo sabendo, o juiz tá comprado, o bagulho tá louco, é O bolo chegou, erudina voltou O bolo chegou, erudina voltou Bolos abre o mão da vida boa, lá no bairro chique do centro E mora lá no campo limpo, com quem tá na luta faz tempo Ao lado de erudina, melhor prefeita da cidade Vem preparada com bolos pra mudar São Paulo com honestidade O bolo chegou, erudina voltou 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 Chegou a hora do povo faz a sua própria história Ocupar a prefeitura Derruba as máfias dos ladrões Tá na hora do povo e pra cima é bolo, erudina O bolo chegou, erudina voltou O jogo virou, de cinquenta eu vou O bolo chegou, erudina voltou O bolo chegou, erudina voltou O bolo chegou, erudina voltou O jogo virou, de cinquenta eu vou O povo chegou, ele tinha dado Somos que eu disse que é da UFO